Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Ah não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes! Como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui! Alguém deve estar procurando por elas! Precisamos levá-las de volta ao tempo certo! Mas que boa ideia, Mila! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia! Sim! Ela deve ser uma máquina do futuro! Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada, o futuro! Eba! Espere aí! Isso aqui não parece ser o futuro! Ah não! Aquele homem está em perigo! Morpho, morf agora mesmo em um dinossauro voador! Ah! Muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo! Vocês não vão acreditar! Eu estava pesquisando essa área quando de repente meu controle remoto do tempo sumiu! Por acaso isso é seu? Ah! Sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar para casa! Muito bem! Mantenham as mãos dentro do veículo! A próxima parada será a Idade Média! Sim! Vamos levar essa espada de volta! A espada de volta! A espada de volta! A espada de volta! A espada de volta! Este não parece o tempo certo para uma espada medieval! Isso é porque esta não é a Idade Média! O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não! A gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais! Prendam eles! Oh não! Flasão! Hahahaha! É... Bom... pelo menos a espada voltou para o seu dono! Mas eu não entendo porque nada está funcionando hoje! A culpa não é sua, professor. E olha, nós temos mais uma coisinha pra entregar. É verdade. Bom, vamos ver onde vamos parar agora. Chegamos! A Idade Média! Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas, mas chegamos. Mas de onde será que veio este ovo? Tubos de ensaio rolantes? Por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão! Por favor, devolvam ele rápido! Ah! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo! Nós temos que devolver! Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também! Ufa! Mas quem é este? Orpho! É você mesmo? Pois então! Você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje! Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê! Você viu? Bom, tivemos alguns problemas, mas agora todos tem suas coisas de volta! Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição! Morpho! Morpho em um golfinho! Vamos fazer essa brincadeira ficar mais legal! Ah, Qualy! Você poderia fazer uma corrente d'água no formato de uma argola! Nossa! Isso é muito legal! Vamos entrar! E lá vai! Morpho pega! Morpho pega! Morpho não pega! Ah, Poxa! Aquali, você pode fazer a corrente d'água ir até a bola! Nadar sobre terra! Caramba! Morpho pega! Ei, Millie Morpho! Que animal de estimação mágico fantástico! Esse é o Aquali! É, e ele pode criar as mais incríveis correntes d'água! Radical! Pensamos em ir tomar um sorvete na cidade! Mas seria muito mais legal se pudéssemos surfar até lá! Ei, Aquali! O que você acha de criar uma corrente d'água pela cidade? Todos a bordo! Todos a bordo! Todos a bordo! Não, Renzo! Pare! Ah! Ah! E aí, cachorrinho! Ah! E olá, senhora! Isso parece muito legal! Mila, podemos brincar também? Claro! Aquali, você pode buscar elas! Isso até que é bem divertido! Voltem aqui, bandidos! Aquali, será que você consegue colocar a corrente d'água perto da rua para capturá-los? Precisamos sair daqui, Steinle! Não dá! Nosso bandido móvel quebrou! Parece que vocês estão presos! É melhor aproveitar o passeio! Que fracasso de dia! Ainda não tive nenhum cliente hoje! Espero que tenha bastante sorvete! Porque nós estamos com muita fome! Sim, sim, claro! E eu tenho tantos sabores como limão, morango, chocolate, banana, iogurte, abacaxi... Bem, nos pegou de novo! Você vai nos levar para a cadeia agora? Bom, sim! Mas não vão querer um sorvete primeiro? Portal surpresa! Ah, esse vai abrir sua cavidade nasal, acredite! Eu tenho medo da bola me acertar! Mas você jogou bem, Troy! Você parou ela! É! Crianças! Nós queremos jogar futebol com vocês! Ah, tá bem! Ótimo! Mas como vocês estão em um time com os seus amigos, nós podemos jogar em um time com os nossos amigos, certo? Ah, claro! Podem vir, pessoal! Uau! Ah, não! Você tem certeza que quer jogar contra eles, Mila? Claro! O nosso time também é demais! E esse é o nosso gol! E... Esse é o nosso gol! Vamos lá! Que comece o jogo! Eu vou ser o juiz! Ahm... Claro! Ahm... Ahm... Ok! O jogo começa em... Três... Dois... Um! A bola tocou na mão! Não mesmo! Não, não é! A bola não tocou a mão dele! Gol! Um a zero para o time dos bandidos! Yeah! Mila! Joga pra mim! Carro de corrida! É! Fizemos gol! 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 Oh! Tá um a um! Ah, ah, ah! Oh! Vai atrás dele, Morpho! Aranha! Obrigado, Morpho! Gol! Eba! Está dois a um para o time do Morpho! Ah! Gol do time dos bandidos! Ah, ah, ah! Dois a dois! Eu tinha certeza de que o gol estava atrás de mim! Não se preocupe! Agora a bola é nossa de novo! Ops, parece que o nosso gol agora está dentro do bandido móvel! Isso não é justo! Bandidos nunca são justos! Atrás dele, Morpho! Peguei! Oh, não! Tamião! Recoque! Bom trabalho, Morpho! Você não pode voar! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Como nós vamos abrir? Ah, ah! Aquele botão vermelho abre o globo de vidro! Aperte o botão Morpho! Ah! Agora eu vou abrir um gol! Ah, ah! Ah, não! Vou fazer um gol para o time dos bandidos! Tchau, tchau! Ah! Você tem medo de uma bolinha? Ah, ah, ah! Vou chutar! Ah, 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 ah! Essa foi boa! Eu poderia fazer isso o dia inteiro! Pare de brincar! Morpho está voltando! Ah, não! Morpho, ajude o Troy! Rápido! Chute! Gol! Mas é? Eu fiz um gol! Ah, não! Três a dois para o time do Morpho! Por favor! Eu jogo! Acabou! Nós ganhamos! Você conseguiu, Troy! Viva! Ah, não! Eu perdi meus óculos! Não se preocupe, papai! É só lembrar onde viu eles pela última vez! Hum, isso! Boa ideia! Talvez eu os tenha perdido quando fomos ao Polo Norte encontrar o Feliz Fante! Sim! Morpho amou o Feliz Fante porque ele faz sorvete! Ah, sim! Agora eu me lembro! Eu escorreguei numa banana street e perdi os meus óculos! Mas o Feliz Fante pegou eles, lembra? Ah, sim! É verdade! E onde você foi depois? Talvez eu os tenha perdido enquanto estávamos levando papai selva para sua nova companheira humana no deserto essa manhã! Ah, sim! Agora eu me lembro! Aquele macaco na selva roubou os meus óculos! Nós temos que voltar ao deserto e encontrá-lo! Não, papai! Morpho morphou em um macaco! E os pegou de volta! Morpho morphou em um macaco! Ah, sim! Eu me lembro! Então você não perdeu seus óculos no deserto! Aonde mais você pode ter perdido eles? Depois disso, tivemos que pegar o Risada, um pet mágico que fugiu! O poder dele é fazer com que os outros riam sem parar! O Risada me fez rir tanto que meus óculos caíram! Sim! Mas eu peguei eles e te devolvi! Ah, sim! Você está certa! Você consegue lembrar do que fez depois, papai? Depois disso, eu vim pra casa e me sentei! Ah! Você estava sentado neles o tempo todo, papai! Ah, tá certa! Sim! Muito melhor! Eu estou atrasado para o início oficial da eleição de prefeito! Morpho! Morpho em um carro! Obrigado, Mila e Morpho! Com essa máquina que roubamos do professor Rashid, podemos fazer com que qualquer um caia num sono profundo! E com o prefeito dormindo, ninguém pode nos parar de vencer as eleições! Ah, não! O que fazer prefeito? Hum, eu tenho uma ideia! Está na hora de escolhermos o nosso próximo prefeito! E como em todos os anos, o nosso único candidato é o prefeito! Mas, cadê ele? Seremos os próximos prefeitos! Os bandidos prefeitos! Entendeu, Stein? Ah! Quando nós nos tornarmos prefeitos, nós prometemos videogames de graça para todos! Esperem! Sou eu, o prefeito! Quando eu for eleito de novo, eu prometo que todos ganham... Sorvete! Praias mais limpas, exatamente o que essa cidade precisa! Você está realizando uma campanha incrível, senhor prefeito! Hã? O que é aquilo? Nós vamos realmente limpar as praias! Hehehehe! Opa! Opa! Você precisa ajudá-los, Mo... Quer dizer, senhor prefeito! Eu ajudarei! Vamos ajustar isso aqui pra soprar! Ah, não! Uau! Isso foi incrível, senhor prefeito! Uau! O prefeito está plantando mais árvores! Isso é exatamente o que o povo quer! Nós vamos cortar essas árvores novas! E ó, com essas tesouras gigantes! Hohohoho! Hohoho! Hohohoho! Hohoho! 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 Uau! Você nos salvou novamente, senhor prefeito! E as eleições são essa tarde! O vencedor das eleições e o novo prefeito da cidade é o prefeito! Morpho! 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 Morpho em um carro! Olha, Morphle! Essa é uma cesta de piquenique! Ei! Morphle, fome! Não, 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 Morphle! Primeiro, temos que ir na floresta! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! E piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ah! Agora é hora de comer! Ei! Morphle, fome! Ah, não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morphle, fome! Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! Está chorando! É por isso que está chovendo! Ah! O que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho! Oh! 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 Rostro das nuvens, piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? E... Morphle, fome! Olha, Morphle! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morphle! Morph em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! Vocês querem brincar conosco? Oh! Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morphle! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah! Obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Aranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau!